E aí pessoal, beleza? RimaSlogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Vem cá já tá correndo respirar, a leve se cansa, a tacharuga vence. Só que o cante tá sempre respirando, por isso não mandam que rima. Eu já vou mandando, você tá ligado que eu continuo na improvisação. Eu tô sempre respirando, o cante tem um trem pulmão. Aê! Presta atenção, que eu chego elaborando, meu mano já leio um salmo. Eu tenho trem porão, eu tô sempre em palma. Demorou, você tem trem pulmão, eu tenho trem coração e tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tivesse trem pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC. É isso que você não consegue, tá ligado, meu parceiro? E quando você rima, você mente. Vem cá, que eu tava assim não. Você tem dois pulmão e aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho, não entende. Pode ter certeza, meu mano, que se regressa. Tem trem coração, é um bom café. Mas nem tomando café, você se expressa. Ei, sabe bem o que eu faço? Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar. Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar. Se for chegar pra casa, calminha, eu tomo uma xícara de chá. Eu vou te passar, não. Tá ligado, meu rima, minha instrumental. E não vai ter como, que eu vou te bater no e você não. Sabendo que o cara não tá vazando o seu carnal. Até porque rima não vou, você rima mal. Com certeza você tem casa no instrumental. Tá pequena morte com uma coisa, meu. Hoje o ex-presso da meia-noite é pro teu funeral. É pro teu funeral, é pro teu funeral. É pro teu funeral, é pro isso que eu faço meu organizado. Você tá ligado, que eu faço esse rap bem bolado. O ex-presso da meia-noite, eu tô amizando. Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado. Vai ter um show lotado, lotadão. Vai ter um canto deitado, amassado. E o prado, em cima do caixão. O ex-presso do meu irmão. Volta de regga então. E você é o amedrozão. Onde está o meu ser, irmão? Pela boca, gordão. Porque saiu, você mandou no F. E é desaterno. Se você subir aqui, mandou meu caixão. Aí sim, eu vou rapidinho pro inferno. Deixa o like, se inscreva no canal. O que você não quer dizer? O que você não quer dizer? Tamo junto, é nóis. O que você não quer dizer? Mas não vai me afetar. Tô em cima, eu tô aqui. Um, dois pra matar. Eu tenho like. Eu tenho tudo que eu preciso. A minha rima vai acabar com o seu juízo. A intenção que é ruim. Porque você rabelou. Seu maior argumento é dizer que o cante passou. Quem passou foi o prado. Não foi outro. E quem falar do que passou. Sem passar, vai passar sufoco. Vai passar sufoco. Se eu não sou inteligente. Sem meu passado, eu não sou nada no presente. Essa é a caparada. Se eu perdi a sua paz. E passou pra frente. O outro passou pra trás. Sem passar, não quero nem nada no presente. Você podia ser o futuro se não tivesse o prado na frente. Você faz o que você quer. Porque o seu futuro é pra trás. Porque você falta de ré. O prado na caminhada. Isso não me irrita. Não mudou o meu destino. Só deixou bem mais bonita. Essa é a caparada. Então fuma conta. Não mudou o meu destino. Adicionou cabeça em conta. Demorou, mas pra você eu mostro o dedo do meio. Nem tudo que reluz é ouro. Pra você é bonito, pra mim é feio. Tá entendendo? Vou falar que eu te adecolo. O que você achar bonito é feio. Na onde eu moro. O que reluz, o que reluz? Você vai ficar num zon. Espera, acende minha pele na cor do sol. Aí você vai ver o que reluz. Aí você vai ver a junção de jabotagem do Jesus. É da hora você ter essa rima de amor. Mas batalhar de sangue é pra quem avassala a dor. Você vai virar no zon. Eu vim pra tocar o terror. Você é o diazol. Minha rima é o traporno. A sua rima é o diazol. Eu perdoe uma grama. Eu vou te bater em todos os dias da semana. Isso é bang bang. É batalha de sangue. Uns bebem o sangue. Outros derramam. Então derrame vai ser o seu. Que aí você vai ver quem foi que pereceu. Tá entendendo? Que agora eu tô na filha. Derramei seu sangue. Te pus no copo com a minha família. Não é errado. O povo grita prado. Na plateia eu não sei o microfone. Até porque eu não era conhecido. E uns anos atrás eu sei que ninguém conhecia o nome. Então eu vou falar como que é. Tá ligado que você tá de boca. Antes da antiga eu gritava o nome de Paulo. Você tá escutando o vale. Então você grita junto e você fala a boca. Eu não sei. Volta de ré. Eu sou um cara que tem o caminho a cumprir. Eu passei em me sinto. Eu não venho a ter a minha fé. Porque o bagulho é o seguinte. Meu parceiro tá ligado que agora meu parceiro não se perde. Vou mostrando que você não vai arrumar. Porque você já sabe o de med. E agora parceiro. Vou te furando. Amassando trip tag. Você ganhou a liga e já perdeu. Deixa o nacional pra que consegue. Demorou. Eu faço minha rima e a saga continua. Agora os homens essa saga perfeitua. Eles gritam o seu nome na casa. Mas o seu nome na casa não vale meu nome na rua. Eu tô jogando. Olha como feio. Eu faço rima. Eu não faço feio. Que da hora o favorito se fudendo. Quanto ao subestimado que veio de um sorteio. Eu tô jogando. Só ser sincero. Falou demais. Foi dois a zero. Você tá ligado aliado. Às vezes o excesso de respeito também é um pecado. Eu tô jogando. Olha só. Eu tô mostrando. Tá melhor. Como você quer ser nacional no seu currículo. Se você treina o diante do seu ídolo. Faça minha rima. A gente já chega aqui e já consome. E com geral ali embaixo também já grita o seu nome. Porque é moleque bom. Que a vida domina. Mas não dá pra eu gritar o seu nome. Quando sou eu que tô fazendo a rima. Então dá um grite. Deixa pra eles gritar. E quando eles gritar. Você abre o ouvido e não venha reclamar. Você podia ter ganhado de dois a zero se não fizesse feio. Tava mandando da hora. Mas veio um com choro. De novo rimado sorteio. Ninguém bateu a primeira. Ele vem batendo a primeira. Tá ligado que louco. Só que é do coro no aniversário. Que tá confundindo ele com os outros. Mesmo assim. O dia ter ganhado mais eu perdi. Mas igual o Chris peguei no primeiro. Mas no terceiro eu ressurgi. Vamos ver se ressurgiu. Tá ligado que os moleque é riso. Não adianta você ressurgir e concorrer atrás do seu prejuízo. Então eu vou falar pra você. Sem maldade que você tá perdendo. Enquanto você tá vendo o seu prejuízo. E indo embora. Atrás dele eu tô correndo. Eu posso perder o prejuízo. Tem morão na morão. Pode ser o prejuízo. O que importa é o juízo final. Quem é por isso? É com esse que eu me importo. Eu posso tá. Mas igual eu não vou estar aqui. Eu já te desloco. Mas esse papo de o que importa é o juízo final. É o papo de quem é feio. O que importa é o juízo final. Mas o fim não justifica o seu meio. Então eu vou falar pra você. Sem maldade que essa é a parada. Você pode chegar no final. Mas quanto foi a caminhada? Não justifica seu meio. Eu sei quem é esse preço. Mas o fim é no meio. Eu peguei a mesma humildade no começo. Eu já vou aceitar. Tá ligado o parceiro disso aí? É foda que você chega lá em cima. E quando lá em cima. Você é assim, você foi. Não existe essa caminhada. Você tá ligado que agora eu sou a rima. Quem faz isso é quem tem. Excesso de autoestima. Quem tem humildade, tem humildade. E foi porque obteve. Quem chega no topo e perde a humildade. É porque nunca teve. Agora na sarrinha. Porque aqui chegou aqui. Nas estrelinhas. Você viu essa plateia? Não precisa de folhinha. Porque eu confitei essa mais nesse palco. Eu vim acertei essa plateia minha. Eu vou te ficar uma pinta. E você é ingrato. Tá feliz apanhando pra mexer. Sai do duelo animato. Tá ligado, mano? Que essa improvisação. Eu vou te bater. Porque se é brancão, fornão. Isso é fudão. Você tá ligado aqui. Nessa cabeça eu quero explicar. Você tá ligado. A mãe é boa. Tem problema de voar pra atacar. Mas o que você pega? Aqui nessa batida. Deu? Pra entender. Você pegou meu olhar. Essa menina vai acabar com a sua vida. Segura o melhor. Segura o melhor. Segura o melhor. Segura o melhor. Um, e, um. Ó, aqui, ó. O que que eu vou falar pra você? Pra começar é o seguinte. Ó, vai se fuder. Sem maldade eu vou fazer a rima e faça acontecer. Dois rounds seguidos de pura rima clichê. Mordinho, se é aquilo, eu sou isso, eu sou o quê? Aí, guarda-patuco, eu não tô querendo saber. É batalha de sangue. O que que aconteceu? Trecindo o seu kibói, eu tô fazendo jorrar o seu. Tá entendendo? E você tá no anonimado. Eu também comecei, não comecei no campeonato. Cê acha que é de hoje que eu tô sendo raivado? O erro da favela é querer matar o favelado. Eu vou falar com o céu. Cê tá entendendo? Vai vir pra você conseguir. Aí, eu nunca subi. Não é ninguém. Se eu, eu, fachá, colopinho pra trocar também. Vereceu na nossa cerveza. Mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa. Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa. Jogos pujo com quem é sujeira. Eu vim fazendo inteira. Ô, eu faço uma boca pra mim você. Merda, nunca fiz um corre pelo meu rima de troca de moeda. Não sei. Aê, essa aqui é a sarrinha. É porque não é você que rima. Mas vai te tirar. Aê, faz favor. Eu também tomei a cena de assaltos. Juntam a moredinha e pego o megafone pra chorar alto. Mas vai fazer um corre mesmo pra você. O sorvê é para todos. Mas vai ter o correr. Aê, pego o megafone. Isso eu já tô fazendo. Sabe que agora eu tô desenvolvendo. Eu não vou pegar o megafone na construção. Eu já tô se atacando com o Mike na mão. Demorou, você tá me atacando com o mic na mão Não tenta se atacando se tá na frustração Também fiz o meu corre e me divado em vagão Hoje eu tô distalizado, cinturão a cinturão Ah, 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 ah Eu lembro que eu me perdi que você é MC Se eu tô se frustrada, eu nem estaria aqui Aê, você não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, tu fica brava, o jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Aê, 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 aê Aê, 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 aê Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, Rima, sou o HD aqui